Música Alô Maiara e Maraíza Só quem é da fuleira a gente dá um gritinho, eu quero ouvir Um, dois, solta a buzinha E vem comigo assim ó, vai A M&M Nossa Nova E é pra todas as meninas Só quem é brava de verdade, vem da fuleira a gente dá um Só quem é sacanagem, vem da fuleira a gente dá um Só quem é sacanagem, vem da fuleira a gente dá um Só quem é sacanagem, vem da fuleira a gente dá um Quando eu mandar tu vai pra baixo, se eu pedir tu vai pra cima Vai pra baixo, vai pra cima Munda pra baixo, munda pra cima Agora com vocês, Maiara e Maraíza Cadê o gritinho? Vai pra baixo, Maraíza, bracinho, vai 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 Bum 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 Munda pra baixo, pão Agora junto com o DJ, vamos dar uma aceleradinha Dinha, 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 dinha-dinha Obrigado.